Bem-vindos à minha casa! Finalmente, tour pelo meu apartamento e vou começar por cômodos. Eu decidi que assim vai ficar melhor pra mostrar mais detalhes, apesar de mais curto, né, porque o apartamento não é tão grande. Eu acho que aí focando em cada cômodo, será mais vídeos detalhados e vocês não ficam na correria de eu passar o apartamento inteiro. Então vamos lá, bem-vindos à minha sala! Vamos lá, vamos gente, vamos comigo! Vamos começar pelo tapete da minha sala, não repare a bagunça, é culpa do cachorro. A culpa é do cachorro! Vem, meu amor, vem! Vem, filha! Vem, meu amor, vem! Isso! Gente, fechando a porta aqui da minha sala, a gente tem um olho grego e um macramê que eu recebi de uma seguidora. Eu mostrei lá no Instagram. Então aqui, gente, entrando na minha casa, é a sala. Vamos, eu vou mostrar com detalhes pra vocês. É, está como eu deixei, tá? Não limpei nem pra fazer vídeo. Vamos lá! Essa aqui, gente, chegando aqui do lado da porta, tem a minha mesinha de arte. Tem a mesinha de escrever diário, de fazer colagens, de fazer qualquer tipo de arte. E eu quero fazer um tour pela mesinha, mostrando cada detalhe pra vocês, tá? Então essa aqui eu comprei, eu comprei na Tokstok, já até manchei aqui de tinta. E essa poltrona também já manchei de tinta acrílica, não sei nem como que eu tiro. Mas essa poltrona rosê linda, também eu peguei na Tokstok. Ambos os dois móveis aqui. Então aqui é uma mesinha que eu fico. Eu acho que tem gente chegando. Depois eu vou fazer tour pela mesinha de artes aqui da sala. Inclusive tenho quadros aqui, ó. São meus quadros. Quadro com aquarela, quadro com acrílico. Eu fiz esses daqui. Vocês já estão, acho que, cansados de ver no meu Instagram eu pintando as telas. Vamos aqui pra este lado. Porque aqui, gente, é a cozinha que vai ter tour depois. Tem um corredor aqui, os quartos. Ó, isso aqui eu amo. É um móvel de elefantinhos indianos. Eu acho lindo. Acho maravilhoso, olha. Dá um aspecto a hora que entra na casa, sei lá. Uma decoração simples, mas coloridinha, né? Então, gostei muito. Tem um sininho aqui embaixo. Então eu gosto muito dessa decoração. Eu acho que eu comprei esse aqui na Etna. Acho que foi na parte de decoração. Então aqui, gente, tem o meu espelho redondo, cor rosê, pra combinar com a poltrona. Olha só que lindo que ele é. Ele é muito pesadão. Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. Ele é bem pesado. É, teve que vir o pessoal da loja instalar ele pra mim. Ele é redondo. Gosto muito porque reflete, né, a luz lá de fora. Aqui são os meus quadros que estão na mesa porque eu ainda preciso guardá-los e invernizá-los ainda. Ui, quase. Aqui na mesa tem flores que eu recebi de aniversário da avó do meu namorado. Uma graça, gente. São begônias cor-de-rosas. Olha que lindo, achei lindo. Eu coloquei aqui na mesa porque é o único lugar que bate luz. E olha só, por mais que eu ponha água, elas já estão um pouco secas. Aí aqui eu coloquei... É uma mesa redonda, ela é branca. Ah, eu não vou dizer onde que eu comprei porque eu nem lembro mais, pessoal. Porque eu fui numa rua aqui de móveis em São Paulo e fui caçando. Garimpando móveis quando eu tinha condições. Mas assim, eles eram mais baratinhos. Mas ele tem, ó, um vidro aqui em cima, um tipo de vidro, não sei. E as poltroninhas aqui, né, são bem confortáveis. A minha sala é bem neutra, né, cinzinha, uma coisa mais branquinha, né. E ela é redonda. Eu sempre falei que eu queria a mesa quadrada e no final eu comprei redonda. Aqui a decoração. Eu coloquei um quadro meu também. Ó. Coloquei esse aqui que eu fiz. Eu acho bem bonito. E aqui tá uma decoraçãozinha com esses autocolantes aqui. Umas bolinhas. Eu paguei caro nessas bolinhas. Até me arrependo porque acho que não... Sei lá. Poderia ter colocado outra coisa aqui. Aqui tá a plaquinha de um milhão. Ai, gente. Douradinha. Olha só. A plaquinha de um milhão do outro canal, né. Porque nesse aqui a gente vai chegar a 100 mil ainda. Capaz de receber a plaquinha. Então, gente. É assim a entrada. Ela tá assim. Não tá entendendo. Tá acontecendo. Deita que nem um coelho, né, filha. Então aqui a decoraçãozinha desse cantinho. Aqui tem esse quadro que eu comprei mesmo. Que eu amei. É um tom de azul. Eu vejo tipo assim. Uma ponta de iceberg no fundo do mar. Um pouquinho de alga. E aqui o fundo do mar. Assim, ó. Tipo, as geleiras. Por baixo da geleira. Eu amei isso aqui. Essa aqui é a Cosmos. Eu ganhei do meu namorado. Foi o primeiro presente que ele me deu. E ela é Cosmos. É Unicosmos. Acho lindo. Controle da TV. Uma piranha de cabelo. Aqui são as almofadas. É um tom areia. Um tom cinza. E um rosê. Foi que... Eu acho a almofada cara. Na verdade que é cara é o preenchimento dela. Aí eu comprei só três, gente. Que eu também quase não uso muito o sofá. Vou te falar, viu. É difícil descansar aqui. Aqui é uma mantinha gostosa. Também uma cor rosê, ó. Uma mantinha. Esse sofá já tá esticado. No máximo. Dá pra dormir um casal aqui. E aqui é o tapete. Olha. Angel só uma vez fez cocô nesse tapete. Porque esse tapete é onde ela brinca. Olha os brinquedos. Viram? Ó. Essa é a visão daqui. Aí aqui tem esse tapete super felpudão. Deixa a filha e a mamãe mostrar o apartamento. E aí aqui, né. A visão da sala. Prédios e mais prédios. A Angel aqui querendo brincar. Aqui é o cantinho dela, gente. Eu deixo os brinquedos mesmos espalhados. Ela espalha tudo pra cá. E essa aqui é a estante. A estante, ela já vem embutida no apartamento. Esse aqui é do Open House. Que eu deixei de lembrança. Um sorvete. Tinha um balão colorido também. E aqui é a minha decoração da estante. Eu amei essa estante quando veio já embutida no apartamento. Porque já era um gasto a menos. Esse aqui é um abajur. Que eu comprei na Tokstok. Acho que foi. Ele tava na promoção. E aí ele fica lindo a noite, gente. Maravilhoso. Todo amarelinho. Aqui é o meu livro. Se você quiser adquirir. www.livrosuitecarol.com.br Minha história. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos. Deixei aqui. Esse aqui é uma caixa, gente. Uma caixa de livro. Uma rosa de dia das mulheres. Que veio com chocolate. Que o Rodrigo me deu. O primeiro lacinho da Angel. Quando a Angel veio pra mim. Um sapatinho que eu achei no shopping. Perdido. Eu achei esse sapatinho no shopping. Perdido. E eu peguei de decoração. Aí eu fiz um lacinho. Coloquei aqui. Um abacaxi. Que na verdade é um cofrinho. Então eu deixo aqui também. Que são fotos. Dois quadros. Né? Dois. Porta-retratos coloridos. Aqui é eu e him. Aqui o West. E aqui eu e mamãe. Na viagem do ano passado. Em Orlando. Aqui, pessoal. É... A Angel tá adoidada. Aqui querendo brincar. É o baleiro. Tem balas. Tem chicletes. Lá dos Estados Unidos ainda. Eu acho lindo. Esse aqui é outro baleiro. Só que rosinha. Tá acabando essas balinhas. Só que é um chiclete de cigarro. Lá dos Estados Unidos. É um chiclete. É super gostoso. E... Pessoal. Aqui... Aqui tem um livro de... Da N com E. Que eu comprei lá nos Estados Unidos. Pra treinar inglês. Que é um leitor. Lanterninha de livro. A TV eu comprei... Nossa. Eu comprei em abril, maio. Por aí. Tipo, quatro meses depois que eu me mudei. Sabe, gente? Aí aqui tem livros. Que eu trouxe de Itapira. Pra ler. Isso aqui é um... Avião. Que eu amo. É um porta... Esse aqui é um álbum de fotos. Da viagem que a gente fez. Agora dos Estados Unidos. Que oeste. Flórida. Atlanta. Então esse ano as férias tá nesse álbum aí. Aqui tem um cactus. Acho linda. A Laura que me deu esses vasinhos. Aí um budinha. Maravilhoso, gente. Gente. E esse aqui é um passarinho. Esse aqui é um passarinho. Olha. Aí preciso limpar aqui. É o que cai a plantinha. E essa aqui eu esqueci o nome dela. Mas enfim. Esses dois vasinhos foi a Laura que me deu. Do canal... É... Agora é a Laura Coutinho. Que é o canal dela. Antes era blush, batom, blá, blá, blá. Aqui uma vela aromática. Que eu ganhei do Pietro. Esse aqui eu comprei em 1,99. Esse aqui é um prato que faz coleção nos restaurantes. Aqui é a M&M que eu comprei lá fora. E esse aqui é o I-Him com Onix. Em Miami. Aqui tem um budinha descansando. Um cantinho zen. Às vezes eu ligo a fonte. E aqui incenso. E pessoal, aqui eu guardo os incensos. Olha. E esse aqui eu comprei nos Estados Unidos também. Ainda não utilizei. Tá zero bala. Vou ver o que eu vou fazer com ele. Tem um quarto retrato aqui também. Pra eu colocar a foto com a minha avó e meu pai. Que tá faltando. Minha pulseira de prata que quebrou. E aqui são incensos. Aqui são coisas de remédio, contas. E aqui é o balão. Tipo, isso aqui não tem nada. Essa aqui é uma gaita. Minha copinha antiga. E uma caixinha de perfume. E aqui algumas coisas. De... Que tava um baguncinha. Coloquei nessa sacola. Aqui nada, ele nada. E aqui também só coisa de baguncinha. E ali nada. E essa aqui é a minha sala, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Ali tem um ventilador que eu quase nunca usei. Porque eu abro as janelas aqui e eu acho que se ventila muito. E essa é a sala. Vou dar um tour 360 aqui pra vocês agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tour pela sala. Agora eu vou trocar a bateria da minha câmera e vou fazer um tour pela minha mesinha de artes. Que vai depois desse vídeo, tá bom? Fiquem ligadinhos. Se inscreva aqui no canal. Comente o que vocês acharam. Achei super clean a minha sala. Alguns quadros eu coloco pra quebrar, né? O roseio branco. Acho que deu certo. Acho que ficou mais minha cara impossível esse cantinho aqui. Eu gosto muito. E aí, matei a curiosidade de vocês. Pelo menos do cômodo da sala. Agora esperem para os próximos tours. Sweet beijo e até a próxima.